Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, Todos Inham, Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados, ofendemos a sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até o presente. Nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele. Digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora. Por esse instante, em todo o tempo. Por tudo o que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Por esse espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente. Na minha vida passada. Na minha vida passada. No meu trabalho. No meu trabalho. E o que está ao meu redor. Divindade. Limpa em mim o que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso. Minhas memórias. Eu te amo. Minhas memórias. Eu te amo. Estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Nesse momento. Nesse momento. Afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo. Reconheço as minhas memórias aqui, nesse momento. Sinto muito. Sinto muito. Te amo. Minha contribuição para a cura da Terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados, te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente. Eu peço o teu perdão. Para concluir, deixa que isso se limpe e purifique. Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, digo que essa oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma minha. Então, esteja bem. E na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim. Eu te amo por ser quem você é. Amor e luz. Namastê. Amor.